Tá, o número 2, aqui né, olha, tá pedindo pra você calcular o índice de massa corporal no A, no B e no C. Primeira coisa, tá te pedindo aqui, ver se, e classificar eles, se eles estão no peso ideal, acima do peso, ou está na faixa de obesidade, tá? Acima do peso, faixa de obesidade. Tem também a questão abaixo do peso, né, peso ideal, tem peso ideal, não tem abaixo do peso aqui. Então, tô considerando que a pessoa pode ficar magra até morrer, né, eu acho que tô achando meio errado isso aqui, mas tudo bem, vamos lá, tá? Então, vamos lá, é olhar aqui, ó. No caso aqui, ó, qual que é a fórmula? É peso sobre altura elevada ao quadrado, tá? Então, vamos tentar aqui fazer aqui, vamos ver aqui, ó, altura sobre o peso por mais quadrado, é o peso elevado ao quadrado, ok? Então, vamos, vamos ver aqui, ó, vou inserir, inserir uma fórmulazinha aqui, porque senão não tem jeito de fazer, porque eu já, já vi aqui, eu vou até fazer a fórmulazinha aqui, então é em IMC, IMC igual. Tá, então, a fórmula é, inserir uma fórmulazinha aqui, não sei essa fórmula, acho que nem tem aqui, porque eu vou ter que fazer a fórmula, eu vou ter que criar ela, inserir nova fórmula, deixa eu ver, às vezes até aqui, não quem sabe, quem sabe essas fórmulas tem aqui. Não, acho que nem tem, não, não sei esse é o INC, se você cria ela aqui, né? Não tem ela, mano. Não, 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 não vou, não vou, vou ficar lamentando por isso ali, aqui vou ter que colocar outra, outra fórmulazinha que vai ficar dentro da cada lixo, que vai ser essa aqui, ok? Então, o que acontece? A fórmula é essa aqui, o peso, vou escrever aqui o peso, altura elevado ao quadrado, ok? Para facilitar a minha vida, eu posso fazer, eu posso pegar, usar a calculadora aqui para andar mais rápido, não tem problema. Vamos supor que você é um cara que quer, uma menina, um rapaz, um estudante que quer fazer um vestibular da vida, então você tem que pensar maneiras mais fáceis de fazer isso aqui, mudar, mudar coisas, às vezes tem coisas que não tem jeito, vai ter que se virar e fazer mesmo, não vai ter jeito. Vai ter que se virar e fazer na mão mesmo e pronto. Então, no lugar do peso aqui, do primeiro aqui, o peso é quanto? 65. Então, eu vou colocar 65 quilograma, 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 65 quilograma, eu vou colocar quilograma aqui, só para você ver que dá para colocar aqui do jeito que já elimina lá na frente. Então, vai ser, embaixo vai ser 1,8, 1,8, esqueci de tirar aqui, 1,8 metros, 1,8, 1,8, vou colocar entre parênteses aqui, isso aqui está tudo para ser elevado a 2, depois o metro só vai ficar ao quadrado ele sozinho, mas por enquanto é ser elevado a 1,8, depois de eu levar 1,8 vai ficar só 1 metro elevado ao quadrado, por isso que eu vou colocar parênteses aqui. Então, vamos ver isso aqui, o que vai dar. Minha massa corporal. Vamos lá. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir de 60, 5 dividido por 1,8. A solução aqui, se você quer números inteiros, não ficar divulgando, não tem calculador, não tem nada, eu não vou ficar fazendo isso aqui no detalhe demais não, é você colocar 0 aqui e tirar aqui, vai dar 18 aqui. Você teria que vir aqui, 650 dividido por 18, aí você dividiria e ia ver o resposta, quanto que deu. No entanto, aqui, para eu fazer aqui dividindo, 650 dividido por 18, você pode ir simplificando também, você pode colocar, aqui é 650, vai dar 325, aqui vai dar 9, depois você divide, é, 325 por 5, 9 não dá para dividir por 5, dá por 3 ou por 9, eu tenho que ver se vai dar. Isso aqui, vamos ver, quanto que vai dar isso aqui? Deixa eu ver se vai dar número exato, porque eu estou achando que nem dá número exato isso aqui, 650 dividido por 18. Então, aqui não dá número exato, aqui tem 36,1, 36,1. Então, vou ter que copiar isso aqui. 36,1. Então, a resposta vai ser essa aqui, 36,1, só isso aqui que eu vou deixar. Então, vai dar 36,1 quilograma por metro quadrado. Na verdade, é quilograma, quilograma, barra, metro quadrado. Porque aqui, ó, você se dividiu aqui, viu, quilograma por metro quadrado. Então, fica assim, você está dividindo quilograma, dividido por metro quadrado, porque aí você não tem que dividir as letras, né, então a letra vai ficar quilograma por metro quadrado. Então, a resposta aqui vai ser 36,1 quilograma por metro quadrado. Vamos ver se, vamos ver se, vamos ver se, se deu, vamos ver se, se isso aqui está dentro ou está fora do padrão. Então, 36, quanto que está dando? 36, a pessoa está acima do peso, 29. Peso ideal, de 18 até 24, isso aqui, é, acima de 30, a pessoa está, é, acima de 30 quilograma por metro quadrado, está na obesidade, está na faixa da obesidade. Ah, mas isso aqui está errado, como assim, né? 36,1 quilograma por metro quadrado, 1,8. Ah, não, tá, tá meio estranho essa história, hein? Será que dá isso mesmo? Se eu tenho dividido por 18, 65, dividido por 1,8, 65, dividido por 1,8, 65, dividido por 1,1, vai dar 36,1 mesmo. É, está estranho, porque eu achei que 1,8, peso 8,65 quilograma estaria no ideal, estaria bom demais, estaria no peso ideal. E está de 18 a 24,9 por quilograma por metro quadrado, e seria o peso ideal aqui, está dando acima de 30 quilograma por metro quadrado, está, então, está acima. Estraia a letra A, vou até conferir, acima do peso, acima do peso ideal. acima do peso ideal, tá? Achei estranho, tá? A minha dá dentro do limite, é dar dentro do negócio, porque é 1,80, tem 65 quilograma acima do peso. Tá? Está meio estranho essa história, tá? Kilograma, 65, dividido por 1,8. Ah, está meio estranho mesmo. Muito estranho. Ah, tá, esqueci. Está errada essa cota aqui. Eu esqueci. Está errada aqui, tá? Errada, errada, errada. Eu esqueci de elevar 1,8 elevado a 2, tá? Esqueci aqui. Então, vamos fazer isso aqui de novo, tá? Então, aqui, ó. Então, eu vou dividir direto, não vou nem ficar fazendo isso aqui de 65 ou não, vou colocar 1,8. Vou dividir direto, porque vai ser 1,8. Então, vai ser aqui, ó. Eu tenho que elevar aqui, porque eu não elevei. Eu não elevei isso aqui, então. O que é que eu vou ter que fazer aqui? 65, dividido por 1,8? Não. Você tem que primeiro elevar embaixo aqui. Então, 1,8 vezes 1,8. 1,8 vezes 1,8. 3,24. 3,24. Se eu tivesse a soma de 18, eu teria que ter 18 vezes 18. Então, é 3,24. Que daria o número inteiro, que é 3 vezes 24, tá? Mas, então, aqui ficaria do resultado de multiplicação, vezes 1,8, vai dar 3,24 metros quadrados. 3,24 metros quadrados. O resultado aqui dessa multiplicação, o metro, o m, continua em meu quadrado, porque ele não tem jeito de multiplicar o m, não, né? Só multiplica o valor dele. Aqui, ó. Então, 3,24 metros quadrados. Por isso que tá dando errado. Eu tô achando estranho, né? Não pode dar isso, não. Aí vai. Dividido, né? 65, aí é assim. Agora vai dar certo. 65 dividido por 3,24. Tá 20,06. 35,3,4. Então, dá igual a 20... Então, aqui é 20 igual a 20,06. Tá, não redondo. Porque tá abaixo, então, 20,06 quilograma. 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 Barra. Aí você coloca aqui por metro quadrado. Por metro quadrado. Kilograma por metro quadrado. Tá? 20,06 quilograma por metro quadrado. Agora tá certinho. Porque aqui tinha aquele negócio que eu esqueci de levar. Tá? Então, é 20,06 quilograma por metro quadrado. Vamos ver lá, então, o que que tá dando aqui, ó. Se tiver entre 18,5 e 24,5, é peso ideal. Então, está no peso... Está no peso ideal. Ok? Está no peso ideal. Letra B. Letra B. Nós temos que ir fazendo assim, devagar, pensando como que faz. Então, até... Eu gosto de ficar explicando detalhes demais, mas é... Talvez você vê. Se eu ficasse explicando como mudar isso aqui, mudar, demora demais. Eu não tenho como que eu expliquei um detalhe demais. Eu não vou ter que ir mais acelerado, senão eu demoro demais fazendo os vídeos. Tem uns minutos, só nessa letra aqui, ó. E é por causa disso que eu fico tentando explicar detalhes, como que muda pra cá, muda pra lá. E são detalhes importantes. Porque na hora você vai fazer uma prova vestibular. Se você não souber fazer isso aqui sem usar a calculadora, você não consegue fazer e perde ponto por causa disso. Então, você tem que saber fazer, você tem que saber fazer sem a calculadora. Letra B. Então, mesma coisa. Vamos usar a fórmula aqui, ó. Qual que vai ser a fórmula? Essa aqui, ó. Ok? Fórmula. Então, repetindo a fórmula aqui na frente, substituindo os valores. Qual que é o peso daqui da letra B? 89. Então, 89. Vou colocar aqui 89. Posso colocar as letras? Não vou colocar a letra agora. Eu coloquei a letra no vídeo pra você ver como que aparece. Por que é desse jeito. Tem quilograma por metro quadrado, tá? Mas eu não vou colocar a letra, porque senão eu fico confundindo. A mim confunde demais. Então, se for colocar só o número. 89. E aqui vai ficar o quê? Vai ficar o... O valor da medida aqui. É 1,65. Então, 1,65 elevado a 2. 89 sobre 1,65 elevado a 2. Resolvendo isso aqui. Vou resolver só na calculadora mesmo, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro fazendo isso aqui. Isso aqui, ó. Por isso que é bom ter o negócio. Só que no final você tem que colocar isso aqui, ó. É isso aqui que você tem que colocar lá. Tá? No final da resposta. Porque é a unidade de medida de massa corporal. Que é quilograma por metro quadrado. É a unidade padrão. Então, você tem que colocar no final. Eu não vou colocar ele aqui de onde foi saído. Você vai ter que lembrar que ele precisa estar lá no final. Tá? Então, aqui. Resolvendo aqui. 89. Isso aqui vai ficar igual. 89. Então, embaixo vai ficar 1,65. Vezes 1,65. Igual. Né? Aí você vai ter que colocar embaixo. 89. Vai ter que repetir isso aqui. Repetindo. Aí, aqui embaixo, vai ter que colocar qual o número. É o número que resultou aqui, né? Então, aqui o resultado será 2,7225. 7225. Aí, aqui. Aí você vai ter que dividir. 89 dividido por esse valor. 89. Dividido por 2,725. Dá 32,69. Então, tem que arredondar para 7. Então, 32,7. Então, aqui vai dar. Aqui vai ficar igual a 32,69. Então, arredondar para 7, tá? Está próximo do CK9. Então, pode arredondar para 7. 32,7. 32,7. Vamos ver aqui o que é que deu. 32,7 está entre... Acima de 30. Quer dizer, acima de 30 vai estar boa. Vai estar obeso, né? 5,30 kg por metro quadrado. Aqui, deu 32. Então, está acima do peso. Esse aqui, ó. 1,65 aqui com 9 aqui. Eu já era de cara, hein? Então, a pessoa de 1,65 de altura com 9 aqui, ela está bem... Está bem rechuchudinha. Né? Sem brincadeira nem nada, mas é verdade. Isso aqui eu estou falando na realidade, né? Então, vai ser 32. Vou ter que colocar essa unidade aqui, ó. Lembrar que eu tenho que copiar isso aqui e colocar aqui no finalzinho que eu não posso esquecer. Então, está acima. Está no peso. Aqui está aí no peso de aula. A primeira está no peso de aula. Coloca de vermelho. Esse aqui. Vou colocar assim, ó. De vermelho. Aí, esse aqui eu vou colocar vermelho também. E vou escrever aqui. O peso é estar acima do peso. Acima do peso. Está acima do peso. Por causa disso, tá? Por causa disso. Isso aí, né? Podemos... Aí, está acima do peso, tá? Então, vamos ler para C agora. Vamos ver o que vai dar a letra C. Letra C. O que que deu aqui? Deu 50 kg. Apenas a fórmula que a gente mudou de novo. Não, é essa aqui que eu tenho que pegar. Aquela que é um quadrado aqui. Então, a fórmula é essa aqui, ó. Aqui é a fórmula. Fazer a letra C. Letra C. Então, é... Vamos entrar um pouquinho um pouco assim. Ficar mais espaço aqui. Ficar meio sem espaço para fazer isso aqui. Então, vamos lá. Letra C. Então, agora, igual. Substituir nos valores. Substituir nos valores aqui. Colocar só a forma assim. Ficar mais fácil para mim. Então, o peso aqui. O que que eu vou colocar no lugar do peso? Será? Colocar o peso aqui. 70. Então, é 70. Embaixo, 1,57. Então, no lugar de altura vai ser 1,57. 1,57. Tá? Elevando 1,57 ao quadrado vai ser 1,57 vezes 1,57. 1,57 vezes 1,57. O que dá 2,46, 49. Então, isso aqui vai ficar igual. Vamos repetir aqui. 70. Continua em 75. E esse resultado aqui vai dar é 2,4649. Eu vou transformar isso aqui para lá e para cá do jeito que eu estava querendo e demorar demais. Então, pode fazer na calculadora mesmo que esse aqui, se eles derem uma prova, vai dar para você fazer uma coisa ou outra. Vai dar para você fazer o tanto cálculo acionado. Então, isso aqui é muito próprio. É mais para você treinar mesmo que te dar essa quantidade de cálculo aqui. É para treinamento. Pode ser fazer muita coisa. É meio que pode ser fazendo tudo do jeito que eu estou querendo que você faça. mas tudo do jeito que eu faria lá sem calculadora. Então, é meio complicado. Agora, as coisas que você tem que resolver na calculadora mesmo, porque senão você não consegue. Não dá para fazer tudo. Então, vai dar 28,39. 28,4. Isso aqui vai ficar igual a 28,4. Então, 28,39. 28,4. Vamos dar o 3 para 4 de uma vez. Então, esse aqui vai ser a resposta dessa atividade aqui. Então, o valor que deu, deu esse aqui. Nossa, vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui para baixo. Então, aqui. 28,4 o valor. Então, o valor é esse aqui. Colocando a... Vou colocar... Vou copiar aqui a... Vou copiar esse perfil aqui. Vamos ver se está acima do peso ou abaixo do peso. Talvez isso aqui está certo ou errado. Aqui está acima do peso. Eu copiei de lá. Mas, vamos ver aqui. 28,4 está... De 25 até 29 está acima do peso. Está acima do peso. Então, aqui está acima do peso. Ah, não. O segundo aqui está obeso. Acima de 30 é obeso. Está na faixa da obesidade. Esse aqui está... É na faixa da obesidade. Na faixa... Tá, obesidade. É. Então, é... É... Acima de 30 é de 30. Acima de 30 é na faixa da obesidade. Esse aqui é peso ideal. E o outro é... Está acima do peso. Esse aqui que está acima do peso. Está acima do peso. Não é que... Estão acima do peso. Olha que coisa, viu. Está acima do peso. Tá. Tá. Então, letra A, letra B, letra C. Já fiz. Agora, deixa eu ver. Nossa, deixa eu ver. Tem muitos aqui. Está em todo esse. Vocês ativitarem. Não tem de ser fazer tudo. Não, se eu consigo fazer. Tem 20 minutos. Tem uns 40, tá bom. Dá pra fazer. Acho que dá pra fazer. Um competição de atletismo foi disputado por três atletas em duas baterias. Na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros. O atleta B percorreu 55.900 decímetros. E o atleta C percorreu 5.7 km. Na segunda bateria... Ah, é tudo de conversão aqui, tá. Eu vou deixar isso aqui pra fazer em outro vídeo. Porque isso aqui vai ser demorado. Aqui tem conversão pra lá, conversão pra cá. E aí eu tenho que ficar fazendo de um em um. Explicando o Word. Até é muito demorado, tá. Então, outro vídeo a gente vai fazer isso aqui. Vou deixar o vídeo que eu estou fazendo. Só com essa atividade aqui. Que é a atividade 2. É A, B e C.